Hoje é dia 1 de Outubro, dia Nacional da Água e que melhor maneira de comemorar este dia com o passeio à Ribeira da Cabrela? Sim, tens razão. E como guardiões do rio temos o privilégio de podermos dar um passeio ao pé da nossa ribeira. É um bom dia para recordar que esta água que corre aqui, que é muito pouca, é o centro da vida. E o seu uso sustentável é muito importante para o nosso produtivo futuro. Pois é, por vezes tomamos como garantido o simples gesto de abrir a torneira e de sair a água. Sabias que 3 em 10 pessoas no mundo não têm acesso à água potável? Realmente é impressionante. A procura de água, da poluição e as alterações climáticas têm vindo a piorar o número. As mudanças de nosso comportamento têm que mudar já. É verdade. Por vezes tem este gesto simples que podem fazer toda a diferença. Por minuto, uma torneira aberta faz correr 12 litros de água. Por isso, quando lavas os dentes, deves fazer-te a torneira fechada. Os duches devem ser bem rápidos, aproveitando a água fria para outras tarefas. Boa ideia! Por exemplo, para regar as plantas, para lavar o carro e para despejar na saniga. Em falar de sanitas, também podemos pôr uma garrafa de litro e meio na douta colígio, para a descarga ser menor. Já que estás na ribeira, é importante recordar que estamos num ciclo. A própria reciclagem e colocação dos is nos contentores corredos e com sacos fechados, contribui para uma ribeira mais limpa. Bem recordado! Assim como não podemos colocar unhas e cabelos nas sanitas, ou mesmo óleo nos lavatórios. Valorizar a água deve ser a nossa missão de um presente para o futuro. E de todos para todos! Valorizar a água deve ser a nossa missão de um presente para o futuro.